A menina me abraça, me beija Que desperta em mim Vem menina amor que incendeia Esse fogo que existe em mim É o amor Fecha a minha cabeça e me deixa assim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Se amigo gostoso No mês se remece O corpo aquece a louca paixão É o amor Fecha a minha cabeça e me deixa assim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Se amigo gostoso No mês se remece O corpo aquece a louca paixão A menina olhado mormaço Teu perfume me lembra jasmin Vem amor que eu quero em seus braços Poesia cabida em mim Essa diva flor de laranjeira Mongos à festa de São João Essa menina olhado mormaço O poema da minha paixão É o amor Fecha a minha cabeça e me deixa assim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Se amigo gostoso No mês se remece O corpo aquece a louca paixão Vem pra mim É o amor Fecha a minha cabeça e me deixa assim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Se amigo gostoso No mês se remece O corpo aquece a louca paixão Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Se amigo gostoso No mês se remece O corpo aquece a louca paixão No mês se remece No mês! No mês se remece Tchau! No mês a filho